Olá! Eu vou apresentar pra vocês esse shortinho da marca da Lézalé, super descolado, todo com os detalhes de destroyed na frente e as estampas também. Toda ela mais clarinha na parte de baixo, tem uma mescla, um efeito de tie-dye na peça. Ele pode ser usado assim mais soltinho, mais boyfriend, como pode ser jogado também mais justinho no corpo. Ele já vem com esse detalhe do barrado fixo, porque ele é costurado na lateral pra não ficar caindo, então o detalhe dele é fixo no barrado. Na parte de trás também ele tem uns leves detalhes de destroyed no bolso, com esse efeito tie-dye, com essa estonagem levemente mais clara na parte de baixo. E ele tem uma cintura intermediária, ele não tem aquela cintura bem alta. Ele é super descolado, dá pra jogar uma blusinha elaborada, sair na noite, jogar rasteira pro dia-a-dia, na beira da praia. O shortinho é tudo de bom, né? Dá pra jogar sempre, o dia todo, super confortável. É aquela peça que a gente não cansa de ter vários no guarda-roupa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí